Bom dia a todos, declaro aberta a décima reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2018 e sobre a proteção de Deus, vamos iniciar os nossos trabalhos. Temos dois itens escritos na pauta e quórum de três diretores, portanto, aptos a deliberar. Então, solicito aqui ao secretário que apresente se houve pedido de sustentação oral, preferência e a ordem de julgamento. Bom dia a todos, informo que não houve pedido de preferência e nem de sustentação oral. Então, vamos seguir a ordem da pauta e solicito ao secretário que chame o primeiro processo para julgamento. Antes da chamada do primeiro item, informe em função da convocação extraordinária por três diretores e num prazo inferior a 48 horas, dois dias, estes processos deverão voltar à pauta até a segunda próxima reunião pública ordinária, que acontecerá no ano que vem. Então, dado o recado, eu chamo o primeiro item, que é o processo 48.500.42.45.2012.43, requerimento administrativo interposto pela Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. Amazonas GT, com vistas à aprovação de contratos de compra e venda de energia e o aditamento de contratos envolvendo a requerente e a Amazonas Distribuição de Energia e Produtores Independentes de Energia PIS, no âmbito do processo de verticalização, anuído pela resolução autorizativa nº 6.883, de 2018, diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Só bem lembrado aqui pelo nosso secretário-geral, a questão regimental, doutor André, dessa matéria está voltando, então era como se nós estivéssemos... Nós vamos estar aqui decidindo, de forma que a gente deverá estar confirmando isso na reunião, as próximas duas reuniões ordinárias, com todo o rito pré-estabelecido. Processo 48.500.42.45.2012.43. Trata-se dos interessados Amazonas Geração e Transmissão de Energia, Amazonas Distribuidora, Produtores Independentes, Amazonas Energia, Rio Amazonas Energia, Companhia Energética Manauara, Geradora de Energia do Amazonas, Bratner Jaraki S.A. e Bratner Tambaqui e Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O requerimento administrativo interposto pela Amazonas Geração e Transmissão de Energia com vista à aprovação dos contratos de compra e venda de energia ou aditamentos de contratos envolvendo as Amazonas GT e Amazonas D e produtores independentes de energia, os PIS, no âmbito do processo de desverticalização anuído pela Resolução 6.883, de 2018. Senhores diretores, considerando que o assunto é eminentemente técnico, análise apenas de anuência de transferência de contratos, a gente pediu para que o Júlio SRM faça a apresentação, o Lucas vai fazer uma apresentação, que como o voto já está disposto na internet desde ontem, a gente passa para uma apresentação, e a apresentação sendo exaustiva, a gente já passaria diretamente para o dispositivo do voto. Bem, como a apresentação vai substituir a sua fundamentação, antes de iniciá-la, vamos ouvir aqui a procuradoria sobre esse tema. Bom dia a todos, bom dia, doutor André. A procuradoria foi acionada em caráter de urgência, no dia, não me lembro agora se foi na noite do dia 16 ou na manhã do dia 17, e a reunião seria no dia 17, às 2h15, doutor André. Mas a procuradoria está pronta sempre que for necessário, e nós fizemos uma análise aqui em regime de urgência, e eu fiz essa análise pessoalmente, porque não havia tempo hábil para fazermos a distribuição, então perdi aí um almoço e um lanche, mas conseguimos fazer uma análise exauriente. Eu consegui, eu me utilizei nos elementos da análise de um parecer anterior e na nota técnica produzida pela SRM. E a nossa conclusão é que a ANEEL, ela deve sim aprovar a cessão dos contratos da Amazonas-D para a GT. Isso, para mim, está bastante claro. O único ponto de crítica que eu teria, mas agora já não é necessário, é que isso não deveria ter sido colocado como condicionante para a desverticalização. Eu acredito que houve aqui uma poluição do tema de desverticalização por conta desse assunto. Mas isso revela o zelo da ANEEL com a neutralidade desses contratos, do contrato de gás para a Amazonas-D. Então, isso demonstra que a ANEEL foi extremamente diligente, mas eu entendo que isso não deveria ter sido requisito para a desverticalização. A desverticalização ocorreu na data abrazada, que, se não me engano, foi 30 de abril, alguma coisa assim, ou início de maio. Então, o processo está extremamente regular e pronto para ser deliberada a aprovação da cessão desses contratos. Doutor Procurador, só para... E a gente agora, considerando o regimento da Casa para essas convocações, nós teremos todo mês de janeiro agora para analisar juridicamente, com mais detalhamento do contrato, para o colegiado aqui, formado com o quórum um pouco mais qualificado, a gente poder analisar lá entre a primeira e a segunda ordinária do ano que vem. Lucas. Bom dia, senhores diretores. O processo em questão trata da aprovação dos contratos de energia envolvendo a Amazonas GT, a Amazonas de distribuição e produtores independente de energia, no âmbito do processo de desverticalização da Amazonas Energia. Então, só para dar uma introduzida, a Lei 12.111, que trata do sistema isolado, diz que os agentes de distribuição e geração do sistema isolado, ao interligar, ele tem que seguir o que estabelece a Lei 10.848, e a Lei 10.848 diz que há necessidade de segregação das atividades de geração e transmissão das distribuições nos termos da Lei 9.074. Nesse sentido, a ANEL emitiu a Resolução Autorizativa 4.244, de 2013, que anuiu a segregação das atividades de geração e transmissão de distribuição mediante reestruturação societária da Amazonas Energia. Posteriormente, a Resolução Autorizativa 6.883 alterou a resolução anterior e estabeleceu no artigo 2º que, em decorrência da desverticalização, a Amazonas D e a Amazonas GT deveriam celebrar contratos de compra e venda de energia e ou aditar os existentes, de modo a preservar o atual nível de contratação da Amazonas de distribuição e submetê-los à aprovação da ANEL, que é o que a gente vai tratar aqui agora. Inicialmente, a Amazonas Distribuição era responsável pelo contrato de gás com a Cigás e a Petrobras. Ela fornecia o contrato para os PIS e os PIS forneciam energia para a Amazonas Distribuição. Com a desverticalização, a Amazonas Distribuição passou os ativos de geração para a Amazonas GT e, consequentemente, o contrato de gás passou a ser de responsabilidade da Amazonas GT e não mais da Amazonas Distribuição. Então, os contratos que eram inicialmente entre a Amazonas Distribuição e os PIS passaram também para a Amazonas GT e a Amazonas GT, lastreada nesses contratos dos PIS, fez um novo contrato com a Amazonas Distribuição. O importante aqui é que os contratos de gás não superam somente esses contratos de PIS, mas também diversos outros ativos de geração da Amazonas GT, inclusive a usina de Mauá 3, que venceu o 20º leilão de energia nova e entra em suprimento agora em 1º de janeiro de 2019. Daí a importância do assunto. A SRM avaliou todos os contratos. Chegamos à conclusão que eles estão refletidos nos contratos anteriores. Então, a gente recomenda pela aprovação da seção dos contratos da Amazonas D para a Amazonas GT, originários dos PIS, e a aprovação dos contratos entre as partes relacionadas à Amazonas GT e Amazonas D, considerando as condições originalmente pactuadas relativa a prazo, preço e quantidade. Ou seja, a gente viu que tudo que estava no contrato inicial estava nesse contrato espelho, e a única diferença que a gente achou foi duas questões. No preço de venda, tem a parte da potência OIM, que teve uma majoração de aproximadamente 2% a 3%. Segundo os representantes da Amazonas GT, isso seria por conta de uma decisão judicial, que a gente ainda teria que avaliar, que alterou a base do preço inicial. E a segunda diferença que a gente encontrou foi na parcela do SECOMB relacionada a tributos, PIS, COFINS e CMS. Então, nesse sentido, a gente percebeu e identificou que isso não é um óbvio para aprovação dos contratos, mas deve ser avaliado pela ANEL e sugeriu que a diferença entre os preços dos contratos originários aprovados pela ANEL e o que consta dos novos contratos devem ser fiscalizados no âmbito da conta de consumo de combustível, CCC, pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, com apoio da Superintendência de Regulação da Geração. O Lucas, desculpe te interromper, esse ponto é muito importante. Então, na instrução, conforme está colocado, e por isso eu lhe interrompi para infantizar, não está sendo alterado o preço. Não. Está apenas sendo alterada a questão contratual, deslocado da AD para a GT, e nessa instrução nós não estamos, em hipótese alguma, alterando o preço. Não. É bom deixar frisar isso e deixar claro. Volta a tela segunda. A 6883. Em decorrente da desverticalização, Amazonas e Amazonas GT deverão receber contratos de compra e venda de energia ou aditar os contratos, de modo a preservar o atual nível de contratação. O atual nível de contratação é status quo contratado inicialmente. Isso nos dá a garantia e, naturalmente, a segunda trava de segurança que a gente colocou na questão do nosso voto é no sentido de que qualquer preço fora do alcance do contrato contratado originalmente, nós não estamos decidindo aqui, não está sendo objeto de anuência, mas sim, no momento de fiscalização da CCC, ela que dirá se tem ou não faz ou não faz jus. Uma vez, não fazendo jus e os agentes não contentes com a solução, aí sim pode vir essa diretoria para uma decisão sobre essa questão. Porque isso tem que ser analisado sobre a éxido do artigo 21 da lei 10.848, que dispõe que os contratos de comercialização de energia celebrados pelas concessionárias no ambiente regulado e já homologados aqui na ANEL não poderão ser objeto de aditamento para prorrogação de prazo, aumento de quantidade ou aumento de preço. Então, a gente tem que ter sempre isso presente. Continuar. Não, terminamos. Encerrou? Encerrou. Era basicamente isso. Só voltando, doutor André, a nossa maior preocupação justamente era essa. E a gente tem dois gatilhos. Um é essa questão e o segundo ponto que a gente vai analisar com um pouco mais de profundidade, doutor André, é essa questão regimental, que a gente vai estar confirmando a decisão que nós estamos tomando hoje aqui. E aí, a gente sabe, esse processo chegou na segunda-feira aqui, doutor André, foi instruído durante essa semana, ou a colocação do procurador chegou para ele numa velocidade, mas chegou também na relatoria, na minha relatoria, na segunda-feira à noite, a nota técnica produzida pelo Júlio em dois dias, por isso que não deu para a gente deliberar na quarta-feira, tendo em vista que o processo não deu de... não foi possível estar maduro, mas a gente acredita que chegamos num consenso, por mais que estejamos decidindo aqui agora, mas esses últimos três dias, eu, Elisa e vossa senhoria, a gente já andou tratando muito desse tema e ele está bem maduro para a gente decidir da formatação que está ao voto. Hoje, naturalmente, vai voltar e a diretoria vai avaliar se confirma ou não a decisão. Passa o dispositivo diante do exposto e considerando o que consta nos autos do processo número 48.500, voto por conhecer e dar provimento ao requerimento administrativo apresentado pela Amazonas GT e decido aprovar os termos aditivos aos CCVEs celebrados originalmente entre a Amazonas Distribuição e os produtores independentes Rio Amazonas Energia SA, Companhia Energética Manauara, Manauara, geradora de energia do Amazonas SA Ponta Negra, Batnijaraqui, Bratintambaki, decorrentes do processo de interligação ao Sistema Interligado Nacional. Aprovar os termos de sessão dos CVEs da Amazonas Distribuição para a Amazonas GT originários dos PIS, Companhia Energética Manauara, Bratnijaraqui e Tambaqui. Aprovar em conformidade com a cláusula 58 dos CVEs a sessão dos CVEs da Amazonas Distribuição para a Amazonas GT originário dos PIS Rio Amazonas Energia e geradora de energia do Amazonas. Aprovar os contratos entre as partes relacionadas à Amazonas GT e Amazonas Distribuição considerando as condições originalmente pactuadas relativas ao prazo, ao preço e às quantidades, ficando as diferenças identificadas entre os preços dos CVEs originários aprovados pela ANEL e o que consta dos novos contratos a serem fiscalizados no âmbito da conta de consumo de combustível FCCC, pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, e em conjunto com a Superintendência de Regulação da Geração, SRG. É o voto, senhores diretores. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, doutor Dana, se há uma necessidade de constar no voto o retorno ou se regimentalmente já está suprido. Não há necessidade, regimentalmente está suprido. É o voto, senhor diretor. Ok, em discussão. Então, senhores diretores, só refrisar que o objeto de deliberação é aprovar diante da desverticalização que ocorreu com a Amazonas. Então, a Amazonas é de público e notório, possui PIS. A empresa tem geração para atender sua carga de térmicas na região. E, diante da desverticalização e observando os comandos legais, o que se está realizando nessa instrução é a cessão dos contratos que, hoje, desses geradores estão firmados com a Amazônia Distribuidora para a Amazônia GT. E a adequação em função da interligação da região norte, o sistema interligado nacional. É o que está feito. E, doutor Efraim, vou colocar a apreciação de vossa excelência. O seguinte, o item 4, onde a relatoria propõe aprovar os contratos entre as partes relacionadas da Amazônia GT e da Amazônia Distribuição, considerando as condições originalmente pactuadas relativa a prazo, ao preço e às quantidades. Ou seja, não está, nesse momento, havendo alteração nem de prazo, nem de preço, nem de quantidade. Está mantida essas condições contratuais. Ficam as diferenças identificadas entre preços originários aprovados pela ANEA e o que consta dos novos a serem fiscalizadas. E eu sugeriria acrescentar uma vírgula ao final, observando o artigo disposto no artigo 21 da Lei 10.848, que é justamente o que traz o comando de sentido, a Lei 10.848, de 15 de março de 2004. Então, tudo ser feito sob a égide da Lei 10.848, até porque diferente não pode ser. E aí já traz segura, confere segurança e deixa bem claro a todos a decisão para que não haja outra interpretação, a não ser daquilo que está materialmente sendo decidido. Poderíamos, doutor André, me permita, no item 4, aprovar os contratos entre as partes relacionadas à Amazônia GT e à Amazônia Distribuição, considerando as condições originalmente pactuadas relativas ao prazo, ao preço e às quantidades, conforme artigo 21 da Lei 10.848, de 2004. Observado. E ponto. A gente não entrar no mérito de fiscalização, que é em julho. Pois é. Não, e determina a fiscalização. Aí o que acontece? Nós transferimos, anuímos a transferência da forma original. Isso. A questão da fiscalização é porque tem uma informação associada a decisões judiciais que a gente não conseguiu confirmar. Então, pelo princípio da boa-fé, a gente acredita que isso, uma vez identificado e confirmado, deve ser incluído no preço. Essa que é a questão que merece a justiça. Mas por decisão judicial. Mas aí, Júlio, por decisão judicial, independente de onde o contrato está alocado, a gente vai cumprir. Sim. Então, assim, a minha ideia seria a gente travar o voto, cumprindo o artigo 21 e tirando essa questão de fiscalização, entendeu, procurador? Que aí eu mantenho a redação original da 10.848 e, na verdade, amanhã, se a fiscalização aprovar, doutora Elisa, já está. Nós vamos ter que reconhecer porque é algo externo ao contrato. Doutor Efraim, então, só para dar esse conforto, colocaria esse dispositivo que não altera prazo, preço e quantidade, observado o artigo 21 da 10.848, devendo os CCVE serem fiscalizados pela ANEL. Perfeito. Bom, talvez valha a pena manter a questão da fiscalização devido à diferença de contrato que exista, que eventualmente possa existir. Acho que aqui é uma trava para tentar garantir que essa diferença entre o preço originário e o novo preço, ele estará sujeito à fiscalização. É que a origem dessa diferença, doutora Elisa, consta que são consequências de decisões judiciais que, independente de onde o contrato estiver alocado com relação à anuência, nós deveremos, se for uma decisão judicial, a CCC já deverá reconhecer. Se for uma questão de tributo novo, também deveremos reconhecer. Então, já existem alguns cenários de novos custos no contrato em que a CCC, ela reconhece. Então, aqui não seria majoração de preço entre os agentes, seria algo externo, já previsto contratualmente. Então, nós aqui guardaríamos a nossa segurança de dizer, estamos aprovando diante da 10.848. Qualquer up de preço que tiver daqui para frente ou que venha com ele, a gente analisará à luz da legislação da 10.848 e das normas regulamentares da CCC, da 12.11. Até porque essa alteração de tributo ou decisão judicial da CCC, ela não é de reconhecimento imediato, precisa ser aprovada aqui pelo colegiado. Então, vamos tentar construir um conforto nesse sentido, porque do jeito que está redigido aqui, dá a entender que a gente não está alterando o preço, mas se o preço aumentar, eu vou fiscalizar. Então, é o seguinte, aprovar os contratos entre as partes relacionadas à Amazonas GT e à Amazonas Distribuição, considerando as condições originalmente pactuadas relativas a prazo, ao preço e às quantidades, observando o dispositivo do artigo 21 da 10.4.8, ficando os contratos originalmente aprovados pela ANEL e os novos pactuados a serem fiscalizados. Então, deixa claro que a transação vai ser fiscalizada e a gente não entra no mérito do que pontualmente vai ser fiscalizado. Vai ser fiscalizado o contrato todo, deixando claro que prazo, preço e quantidade tem que observar o artigo 21 da lei 10.848. Aí traz o conforto na decisão de que os contratos novos, que os contratos então firmados, que é o originário, ao se transformarem nos novos, eles vão ser fiscalizados. E aqui a gente já não pontua o que ser fiscalizado. Ou seja, vai ser fiscalizado o contrato em todo o seu bojo. Porque da forma como está redirigido aqui, traz um desconforto. Está aparecendo, olha, eu estou dizendo que vai aumentar o preço, estou dizendo, mas o contrato novo vai ter o preço maior, vai ser fiscalizado. Assim, não faz sentido. Entendi, entendi. Aí é o que o Júlio esclareceu, que há uma discussão de preço novo em função de decisão judicial. Não, aí não tem problema, a decisão judicial se conta. A gente acata. Mas do jeito que está aqui, não está escrito isso. Então está aparecendo que há uma alteração de preço administrativo. Aprovar os contratos entre as partes relacionadas à Amazônia-GT e à Amazônia-Instituição, considerando as condições originalmente pactuadas relativo ao prazo, ao preço e às quantidades, em conformidade com o artigo 21 da lei 10.848.2004, ficando as diferenças identificadas entre os preços dos contratos originários aprovados pela ANEL a serem fiscalizados no âmbito da conta de consumo de combustíveis pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, em conjunto com a Superintendência de Regulação e Geração, em conformidade, ponto. Eu não colocaria esse ficando as diferenças identificadas entre os preços. ficando os dispositivos dos contratos originários aprovados, do CCVE originário aprovado pela ANEL e o que consta no novo CCVE a ser fiscalizado. Se a gente não especifica... Não entendi. Onde está a discordância? Estou falando o seguinte. Aprovar os CCVEs entre as partes relacionadas à Amazônia-GT e à Amazônia-D, considerando as condições originalmente pactuadas relativas a prazo, preço e as quantidades, observando a 10.48, ficando sujeita à fiscalização, retirar, suprimir essa expressão, a diferenças identificadas, ficando sujeito à fiscalização os CCVEs originários aprovados pela ANEL e e os dispositivos do novo CCVE, no âmbito da conta CCC, pela SFF e pela CRG. Entendi. Entendeu? Aqui eu já estou pontuando que tem uma diferença de preço e vai contra o que a gente está dizendo. Não aumenta preço, mas a diferença de preço eu vou fiscalizar. Não é? Ok. Entendi. Entendi o raciocínio. Só suprimir. Eu vou fiscalizar. O Júlio nos alerta aqui que a diferença de preço ocorre por decisão judicial, mas aí aqui eu já trago segurança. Eu vou observar a lei, deixar expresso e vou fiscalizar as diferenças. E aí pode ser preço ou qualquer outra diferença. Mas, doutor André, se eu falar em fiscalizar a diferença, é a mesma coisa que eu já redeclarar que existe diferença. Não, eu vou suprimir a diferença, devendo fiscalizar os termos do CCVE originário aprovados pela ANEL e o que consta dos novos CCVEs. Pronto. É perfeito. Perfeito. No ponto de diferença. Ok. Perfeito. Não fica mais. Ok. Perfeito. Perfeito. Por mim? Ok. Por mim também. O senhor já tem um... Eu vou abrir um quito item, tá? E aí eu deixo o termo... Exatamente. E determinar que a SFF e a SRG fiscalizem os contratos originários e os que estão anuídos, estão sendo anuídos. Ok? Fica bom. Perfeito. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento ao requerimento administrativo apresentado pela Amazonas GT e decidiu aprovar os termos aditivos ao CCVS celebrados originalmente entre a Amazonas Distribuidores e Produtores Independentes, que é a Rio Amazonas, a Companhia Energética Manauara, a Geradora de Energia do Amazonas, Ponta Negra, Breitner Jaraki e Breitner Tambaki, decorrentes do processo de interligação ao Sistema Interligado Nacional. A diretoria decidiu aprovar os termos de sessão dos CCVS da Amazona Distribuição para a Amazona GT, originários dos PIS. A diretoria decidiu aprovar, em conformidade com a cláusula 58 do CCVS, a sessão dos CCVS da Amazona Distribuição para a Amazona GT, originários dos PIS. E a diretoria decidiu aprovar os CCVS entre as partes relacionadas à Amazona GT e Amazonas Distribuição, considerando as condições originalmente pactuadas relativa ao prazo, ao preço e às quantidades, observando os dispositivos do artigo 21 da Lei nº 10.848. E o quinto item, que a diretoria decidiu que será submetida à fiscalização os CCVS originários aprovados pela ANEL e os termos dos novos CCVS no âmbito da conta CCC, pela SFF e pela SRG. É isso. Perfeito. Ok. Próximo item. Item 2. Processo 48.500.0047.35.2018.35. Autorização e estabelecimento da receita, da parcela de receita anual permitida RAP, referente à implantação de reforços e instalações de transmissão, sob responsabilidade da São Pedro, transmissora de energia S.A., diretor, relator, Rodrigo Limpe Nascimento, informe que o voto será lido pelo diretor Efraim Pereira da Cruz. Esse é um voto que, a priori, pelas características, é um voto de bloco, trata-se de uma autorização a priori simples de reforço, num dos processos que nós aprovamos recentemente, que é aquela questão da AGD lá no oeste da Bahia, com relação ao suprimento daquela região, e que nós condicionamos a AGD a um prazo de dois anos para a entrada de um segundo trafo, e o processo trata-se apenas de uma questão de reforço lá. É um requerimento administrativo interposto pela... Senhores, perdão aqui que é o processo... Interessados são Pedro, transmissora de energia, no processo 48.500.4735, de 2018-35. Como já estava, eu vou passar a fundamentação, senhores diretores, o voto já estava disponível na internet. Inicialmente, destaca-se o caráter emergencial deste processo, conforme acertou abaixo, destacado no ofício 394-2018-SPE, vai ser o destaque que eu vou fazer antes de ir para o dispositivo. Por meio da carta ONS 0350 DPL, 2018-17, de julho de 2018, anexa, o Operador Nacional do Sistema Elétrico informa à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento de Minas e Energia, SPMME, a necessidade de implantação, no menor prazo possível, do segundo transformador 230-138KV, sem MVA da SR Rio Grande 2, sob responsabilidade da São Preto, transmissora de energia SA, diante do crescimento da carga na região oeste do estado da Bahia, em função do agronegócio, conforme informado pela COELBA ao Operador Nacional, posteriormente à emissão do PAR 2018-2020, este último verificou a ocorrência de sobrecargas inaceitáveis na transformação da SE Rio Grande 2 em condição normal de operação. Considerando, senhores, que também deverá seguir no regimento, retornar a esse colegiado nas próximas duas reuniões, e considerando que o voto estava na internet, passo ao dispositivo. Quis fazer destaque a essa menção do MME. Só antes de passar o dispositivo, vamos só consultar a Procuradoria. Você tem algo a se manifestar nessa instrução? Não, doutor André, a Procuradoria, esse é um processo padrão, a Procuradoria não se manifestou e não tem nenhuma oposição. Perfeito. Em face do exposto, se considerando o que consta no processo 48.500.4735, de 18-35, voto pela emissão de resolução que autoriza a São Pedro, transmissora de energia conforme anexo, a realizar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas da receita anual permitida. Em discussão, como bem pontuou o diretor Efraim, que está lendo o voto do diretor Rodrigo Limpe, houve um ofício da SP do Ministério, o ofício 394 de 2018, que pontua informações do NS, apresentada em 17 de julho de 2018, por meio da carta NS 350, de que é necessário, no menor prazo possível, se instalar o segundo transformador 230-138KV de CMVA na subestação Rio Grande 2, sob responsabilidade da São Pedro, transmissora. Então, a instrução processual, observando o submódulo 9.79.1 dos procedimentos de metodologia de cálculo, que foram aprovados pela resolução 643-816, e que foi detalhado na nota técnica 811-828, recomenda que seja, então, instalado o segundo banco de autotransformadores. E aqui se estabelece a RAP para a transmissora diante da necessidade da instalação do segundo banco de transformadores. Em votação. Acompanhe o relator. Senhoras e senhores diretores, também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu emitir resolução autorizativa, autorizando a São Pedro, transmissora de energia SA, a realizar reforço na instalação de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas de receita anual permitida. Esse era o último voto de nossa pauta de hoje. Só reforço as palavras do secretário-geral, que, como trata-se de uma reunião extraordinária e que foi convocada ontem, logo, nós temos até duas reuniões ordinárias para referendar a aprovação desses dois itens. e, caso haja interesse de algum agente, de algum afetado nessas decisões, que possa vir aqui a agência fazer sua sustentação oral, ou seja, o exercício do contraditório. Bom, então, sendo esses dois os últimos processos, encerramos a reunião. Logo, declaro encerrada a décima reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2018. Bom dia a todos. e aí